Cândola, Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti a cidade Em cada esquina o amigo Em cada rosto a igualdade O povo é quem mais ordena Dentro de ti a cidade Dentro de ti a cidade Jure a companheira A sombra de uma cingueira Que já não sabe a idade Cândola, Vila Morena Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti a cidade Dentro de ti a cidade Jure a companheira A sombra de uma cingueira Que já não sabe a idade A sombra de uma cingueira A sombra de uma cingueira A sombra de uma cingueira